Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim trazer um vídeo bem divertido, que tem a ver com transformação, então eu transformei a minha a minha cara completamente os meninos estão aqui, estão a fazer barulho portanto, eu virei é mesmo assim né, vida de mãe e, gente, olha esse look eu inspirei essa maquiagem no menino que eu vi no Instagram, então eu inspirei nele com esta maqui aqui, que vocês estão a ver toda colorida então, gente, foi muito divertido criar este look eu acho que, às vezes, nós temos que transformar, né, ver como é que nós ficamos fora do nosso, como é que eu posso dizer, fora do nosso quando a gente tem uma segurança, né, com o look que nós temos diariamente então, nós temos que mudar, às vezes né, para nós vermos como é que nós encaixamos no outro look tanto na maquiagem como na roupa estilo de vida então, gente, se vocês quiserem saber como é que eu fiz este look cabelo e maquiagem fica aqui ligado e vem comigo antes de mais não esqueça de dar like neste vídeo, que é muito importante se não é inscrito no canal inscreva-se no canal ok? e você que é inscrito compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que a gente possa ser mais mais, né, para que a família possa aumentar mais no canal da Kelly Hope então, vem comigo então, pessoal aqui eu estou com a minha base feita, não é o meu cabelo a minha traça na go feita eu agora vou usar este gel que é da Gorila e vou depositar este gel à frente do meu cabelo das minhas traças para puxar todos os fios para trás e também ajudar o cabelo ficar assim com uma estética, não é vai dando uma alisada aí e o cabelo vai ficar com uma estética e daí depois de fazer isso eu pego a minha capa e puxo ela para frente da testa e tapo também as orelhas depois de eu fazer este passo vem com o meu spray uma cola da Got2B em formato de spray e vou depositar esta cola em toda a minha cabeça cabeça não, gente essa parte da frente do baby hair vou depositar muito bem esta cola e depois eu venho com o secador eu usei a parte fria o ar frio do secador que eu usei para poder secar então a capa então depois de fazer isso eu vim com uma tesoura e cortei furei a capa aqui onde está a minha orelha e puxei a minha orelha assim por dentro do buraco puxei ela porque que eu faço isso? para que a parte na lateral da orelha não saia tá bem? então depois eu venho cortando a minha capa no formato da da circunferência da minha cabeça não é? da circunferência do meu baby hair é isso que eu quero dizer e depois eu venho com o spray e outra vez vou colando essa cola na lateral para que a capa então fique bem rasinha daí eu venho com a base passo ela para imitar o meu couro cabuludo e aí eu limpo a testa normalmente faz isso com álcool mas como eu não tenho eu fiz com água assim mesmo e aí eu pus a minha peruca né? a minha lace e agora vou colocar outra vez a cola o spray nesta parte da frente da rede eu coloco bastante cola mesmo eu até tive que limpar com um algodão o resto que estava aí para a minha cara e depois eu seco um pouco essa cola até fazer aquele aspecto de tic-tac quando eu senti que tá tic-tac então eu venho com a minha lace primeiramente aqui a frente e vou depositar ela em cima da cola para que ela fique bem colada com a ajuda dos dedos do pente aquilo que você puder colocar não é? para que a lace fique bem grudada então pessoal depois de colar muito bem a tua lace não é? quando ela estiver bem prontinha olha eu aqui toda feliz eu amei a minha instalação eu venho puxando alguns fios do cabelo bem pequeno mesmo nessa área da frente só alguns não muito e com esta mousse eu vou passar no cabelo a frente no meu baby hair e com a ajuda de uma escova uma escova de dentro que eu tenho cá vou criando assim o meu baby hair daí eu venho com um lenço e vou amarar esta parte da frente para que ela seque e fique o look lindo do baby hair e agora venho aqui para a minha marca estou passando aqui uma base esta base que eu passei primeiro é o coletivo que vai ajudar a fixar mais as minhas sombras primeiro eu usei a sombra amarela e deste lado do olho eu vim com o vermelho claro depois deste vermelho claro que eu usei nesta parte do meio do olho eu venho com o vermelho mais escuro ele é um vermelho mais forte que eu coloco aqui na parte exterior então no outro olho já com a sombra amarela eu venho com uma sombra verde e depois de depositar a sombra verde eu venho com um azul e depois de depositar este azul esfumando ele muito bem todas as sombras tem que esfumar bem quando sobrepõe uma outra então neste canto exterior eu venho com uma sombra lilás e vou fazendo um aspecto triangular no olho pontiagudo então nas bordas eu passei uma sombra alaranjada e aqui no meio onde eu tinha passado um vermelho primeiramente eu vim com a mesma sombra que eu passei nas bordas que era laranja e aqui para esfumar eu passei uma sombra bem azul para esfumar também bom nesta parte do olho de baixo eu vim com a sombra vermelha e depois a sombra alaranjada e depois na parte lagrimal eu passei a sombra amarela então aqui é a mesma coisa passei a sombra amarela e depois passei a sombra azul e depois eu vim com a sombra lilás eu depois puxei o lilás mais um pouco para onde está azul para que ele ficasse bem forte e aqui embaixo estou passando uma sombra cordurosa para esfumar as bordas nesta parte do olho tá bem e depois esta parte eu vim esfumar com a sombra laranja em toda esta parte do olho e agora eu venho com o pincel limpo e esfumo este olho no total e aqui eu vou iluminar abaixo das minhas sobrancelhas com o iluminador da Fenty Beauty da Ariana que eu estou amando então então é só depositar esfuma também sempre que passares e agora estou limpar o rosto como vocês podem ver caem a sombra no rosto então tem que limpar antes de passar outros produtos na cara eu aqui não tinha um lápis branco ou beige então eu peguei o coletivo e passei na minha linha de água para que ele ficasse assim um pouco mais aberto mais claro e depois eu esfumei todas as bordas do meu olho não é para ficar tudo bem direitinho gente fiz nos dois olhos eu fiz a mesma coisa esfumei tudo e depois de fazer isto depois de eu acabar o olho eu vim com esse spray Fix Plus da MAC que vai ajudar a hidratar a minha pele deixo ele secar um pouco e venho com esse primer também que é da MAC e vou passar para tapar os polos que estão na minha pele é muito bom passar isso fazer uma massagem na cara e agora eu venho com um coletivo e vou passar abaixo dos meus olhos para tirar aquela escuridão que fica das olheiras que fica e agora eu vou passar a minha base esta base se eu não me engano é da Maybelline a cor é 340 se eu não me engano então eu passo ela também no pescoço e agora eu vou passar fazer o contorno com este pó com laranja ou castanhado e também com o mesmo com a mesma pó do contorno faço na ris e agora com o pó banana eu venho iluminar essas áreas e agora com este blush eu vou dar uma pincelada um pouco na minha bochecha nada muito forte a gente quer algo bem natural embora a gente não esteja natural e agora com o pincel vamos tirar todo este pó banana da cara porque já sentou o coletivo a base e agora depois de eu fazer isso gente depois eu tive que passar base na minha testa toda porque eu estava com lenço então tive que depois fazer isso eu venho com um lápis castanho para fazer o contorno da minha boca este aqui é um batom líquido meio alaranjado e rosado não sei identificar a cor muito bem deste batom e depois venho com batom nude e passo por cima porque eu não queria nada uma cor muito forte uma cor avermelhada ou rosa não queria e depois eu venho com este bronze que é um bronze cremoso eu utilizo ele como base para passar iluminador então depois de eu fazer isso passar o bronze todos os pontos que eu quero iluminar no meu rosto como vocês veem já está dando um brilho um ar saudável no meu rosto eu venho com o meu iluminador da Fenty Beauty e passo nos mesmos lugares que eu passei o bronze para dar uma iluminação no meu rosto levar o meu rosto fazer com que o rosto fique mais bonito eu venho com o meu rosto eu venho com o meu rosto mas não cantam nada não encho o golpe o filho na garapa na tua lembo são todos papas não vos comemos sem gafas faz que peguei tua dama estás com medo de retorno se tu rima e tente puluzendo na próxima vez vou te bater então saia daqui saia daqui opacidade juro linda que não te quero aqui a gente aquece o clima em cima e viva a rima que dá sofrer brocas e mais brocas já nem vou falar de notas então pessoal o vídeo de hoje foi este eu espero que este vídeo esteja muito 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 mesmo do vosso agrado eu gostei muito de criar esse look de cabeça a pescoço né então gente olha ativa as notificações do youtube né pra tu saberes quando que eu posto todos os meus vídeos então não vais perder nenhum vídeo que eu postar outra vez dá like neste vídeo compartilha inscreva no canal faça comentários o que é que tu achaste sobre este look se tu usarias ou não então meninas é tudo por hoje fico por aqui até um outro vídeo bye 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 bye